Caia a tarde feito um viaduto E um bêbado trajando luto Me lembrou o carrito e a lua Tal como a dona do bordel Verde a cada estrela fria Um brilho de aluguel E as nuvens Lá no mata morrendo o céu Chupavam manchas torturadas E sufocam Louco, um bêbado com chapéu pouco Fazia referências meu Na noite do Brasil, meu Brasil Que sonha com a volta do irmão do Enfim Com tanta gente que partiu No rabo de um foguete Chora a nossa pátria mais gentil Chora o marido em Paris No solo do Brasil Mas ser Mesmo uma dor assim com gente Não há de ser inutilmente A esperança Dança A corda, bamba e sombrinha Em cada passo dessa linha Pode ser machuca A esperança que ele brista Sabe que o show de todo artista Tem que continuar 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 Amém.